O diagnóstico de Berlim sobre o caso Alexei Navalny foi ratificado. De acordo com o governo alemão, laboratórios especiais de França e da Suécia confirmaram a presença de uma substância do tipo Novichok, o agente nervoso encontrado em amostras colhidas do organismo do líder da oposição russa. O executivo genemânico acrescenta que a Organização para a Proibição de Armas Químicas foi acionada com o intuito de analisar as amostras de Navalny. O Moscovo negou as denúncias de envenenamento avançadas no início de setembro, pediu às autoridades alemãs o envio de dados médicos sobre Navalny, mas Berlim fala em segredo de Estado e recusa transferir quaisquer documentos. O opositor russo esteve em coma, induzido depois de se ter sentido mal durante um voo entre Tomsk e Moscovo no final de agosto. Na sequência de uma aterragem de emergência, foi socorrido na cidade sibiriana de Omsk antes de ser transferido para a Alemanha a pedido da família. O caso marcou as eleições deste domingo para eleger representantes nas assembleias regionais ou municipais e quatro deputados para o Parlamento Nacional. Aliados de Navalny reclamam vitórias simbólicas de Sergei Boyko em Novosibirsk, a terceira maior cidade do país, e em Tomsk, com a conquista de duas cadeiras no Conselho Municipal. A popularidade do partido de Vladimir Putin, que fala numa vitória esmagadora, demonstra sinais de erosão a um ano das eleições legislativas. Os resultados oficiais do escrutínio, marcado por irregularidades de acordo com observadores independentes, são conhecidos esta segunda-feira.